Para facilitar o acesso ao repasse de recursos em caso de situação de emergência e estado de calamidade, foi criado em 2011 o Cartão de Pagamento da Defesa Civil. Hoje, ele é utilizado por 108 municípios, em 18 estados de todo o país. O Cartão de Pagamento da Defesa Civil foi criado para dar mais agilidade e transparência aos repasses de dinheiro para estados e municípios que precisam. Até março deste ano, mais de 360 milhões de reais foram repassados por meio do cartão. Esse cartão da Defesa Civil facilita o envio de dinheiro para ações de socorro e assistência às vítimas em casos de situações de emergência provocadas por desastres naturais. O cartão só pode ser utilizado em casos de emergência ou de calamidade pública reconhecidos pela Defesa Civil. Já foram contemplados com os repasses estados e municípios das regiões sul, sudeste, norte e nordeste. De acordo com o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, a ferramenta facilitou a prestação de contas por parte dos gestores. O portal da transparência vai emitir os dados referentes a cada aquisição, ou seja, o gestor do cartão, o autorizado a passar o cartão, ele terá, na hora que ele fizer aquela aquisição, todos os dados do que ele comprou, onde ele comprou, o valor, enfim, as informações que a gente precisa para ter a garantia que o recurso foi aplicado corretamente. São proibidas compras parceladas, saque de dinheiro em espécie e uso no exterior. Mensalmente, os dados dos gastos são repassados à Controladoria Geral da União e publicados no portal da transparência. Segundo o secretário Humberto Viana, é preciso que mais prefeituras façam a adesão ao sistema. Certamente, nos quase 5.600 municípios que o Brasil tem, ainda é pouco. A conclusão que a gente tem é que ainda precisa divulgar mais, estimular mais, mas é um instrumento que o governo criou, é definitivo, não haverá mais vinda para conseguir recursos do governo federal pessoalmente, basta entrar no sistema S2ID, preencher as informações e ter a vinculação com o cartão, ou seja, o cartão, a prefeitura tem que estar cadastrada com os dados de CNPJ, conta corrente específica para aquela utilização, para que ele possa fazer uso do cartão. Essa ação da Defesa Civil foi reconhecida no mundo todo. E por isso, o cartão está concorrendo a um prêmio da Organização das Nações Unidas para iniciativas que tornam a administração pública mais ágil e transparente. Todos os detalhes do cartão de Defesa Civil estão no site do Ministério da Integração Nacional.